Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e está começando o Radar, o programa de todas as tribos na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. Tu fica ligado na gente pelo sinal digital da TVE ou então pela internet no endereço que está aparecendo na tela. Entra no site, clica na aba TVE ao Vivo e nos assiste onde tu escolher. Tem ainda as nossas redes sociais para seguir, Twitter, YouTube, Face e Insta. E quinta é dia de agenda no Radar com o que vai rolar no teu finde. E a gente recebe convidados aqui no estúdio que vão falar sobre o Uzi Skate Contest 2020 de Esteio. E fazendo a música nossa de cada tarde, está aqui com o seu som acústico, o Edgar Parobé. É contigo, cara! E faz pensar que esse amor talvez não acabe E faz pensar que esse amor talvez não acabe Talvez não acabe Não, talvez não acabe Novidade Uma carta de amor do meu bem pra matar minha saudade Dizendo que me ama também, só quer felicidade Dizendo que não quer mais ninguém, hoje a gente se invade Se mata, se completa de amor, me encontra mais tarde Novidade Te levo junto onde eu for E faz pensar que esse amor talvez não acabe E faz pensar que esse amor talvez não acabe Talvez não acabe Não, talvez não acabe Novidade Uma carta de amor do meu bem pra matar minha saudade Dizendo que não quer mais ninguém, hoje a gente se invade Novidade 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 E no último fim de fevereiro vai rolar em Stay um evento promovido pela União dos Skatistas do Município É o Youth Skate Contest 2020 que vai fazer parte das comemorações dos 65 anos dessa cidade da região metropolitana Quem fala mais a respeito dessa iniciativa é o idealizador da União dos Skatistas de Stay, o Anderson Domingues E o músico Samuka Tudo bem, gente? Bem-vindos aqui no radar Tudo bem, Patrícia Legal, Anderson Como é que está dividido esse evento? Como é que está caracterizado? O que é que vai acontecer? É assim, ó Esse ano a gente volta com a Associação de Skate Com a UZ, União dos Skatistas de Stay Lá na cidade Voltando com um circuito num formato um pouco mais diferente Com três etapas Ao final das três etapas o grande campeão do Amador Vai estar levando uma passagem aí pra São Paulo Pra curtir o skate E ele está dividido entre a música, entre o skate, a cultura e a arte A gente sempre tenta englobar tudo que a gente pode nessa arte, nessa cultura do skate Pra que todos possam ser assistidos, né? Então tem a categoria Mirim, Iniciante, Feminino, Master e Amador E também juntamente em parceria com o evento Vai estar tendo muita música, né? Com o pessoal lá da Royal Music Business, né? Que é o Samu, que é a rapaziada aqui que está com nós Então assim, ó Uma celebração muito grande, né? Poder estar de volta com o skate aí na nossa cidade que a gente ama tanto Eu vi aqui na descrição do evento que tem isenção pras gurias Isso é uma forma também de... Isenção na inscrição, né? Isso é uma forma também de incentivar as meninas a participar um pouco mais? Pô, com certeza, né? No ano que a gente vive, né? Que é um ano olímpico, né? Que agora a gente vai estar levando o skate pras Olimpíadas pela primeira vez, né? Na história, né? Então assim, ó A categoria feminina, ela é tão importante quanto todas as outras categorias Não só no skate, mas em qualquer tipo de esporte Em qualquer tipo de segmento E a gente apoia muito isso A gente quer que muito mais meninas andem de skate Se identifiquem com o skate E cheguem lá, né? Com a música também E não se sintam mal Que elas se sintam muito bem Porque o skate acolhe a todos e a todas de qualquer forma Legal isso, é o que tem o pré-lançamento da tua produtora, né? Qual é que é a ideia? É o pré-lançamento da produtora Assim como o Didi tá fazendo o pessoal aí do skate aí se movimentar Que nem a Samão das Gurias Até lá a gente tá fazendo o evento E vai ser free pras meninas também E a gente tá com a produtora Pra ajudar também até as meninas que tão querendo entrar na música Entendeu? Pra tentar unir o skate com a música Como sempre foi também, né? Eles são duas coisas bem unidas No universo da cultura ali, da arte ali, né? Tanto o skate quanto a música sempre andaram junto, né? E como é que vocês veem o skate como uma ferramenta de inclusão? Na verdade o skate, ele é uma ferramenta de exclusão De exclusão nunca De inclusão, né? Pra quem vem de qualquer lado Não interessa se a pessoa tem dinheiro e tem condições de andar Não interessa se a pessoa é pobre E ela tá começando a querer andar A gente sempre tenta incentivar Quem tá começando ou quem já tá Porque, cara, ali a gente tá todo mundo junto Não tem gênero, não tem classe social Não tem cor Só tem uma coisa Uma tábua, quatro rodinhas E um truque, oito rolamentos E é o skateboard É isso aí E é uma relação também É viver o ar livre, né? E esse evento, enfim, no centro da cidade É verdade Que o skate, tanto o skate quanto a música, proporcionam, né? Isso aí, bacana E quais são as outras atividades da Uzi durante o ano? O que é que tá previsto aí? Assim, ó Durante o ano a gente sempre programa vários outros eventos Em parceria junto com o Uzi Skate Contest, né? Que são três etapas A gente faz eventos beneficientes, né? Nas comunidades de esteio, né? A gente sempre entra junto lá com o Uzi Skate Kids Que é um campeonato só para as crianças carentes da Vila Pedreira Que é um bairro bem carente lá Que é o bairro de onde eu vim, entendeu? Que é a minha quebrada lá Que eu considero muito de verdade, de coração Então, assim, ó A gente tenta botar essa criançada, essa molecada Que o skate, ele pode te levar um pouco mais, entendeu? Com o esporte, que a música, que a arte Ele pode abrir milhares de caminhos, assim, ó Tu tá dentro da comunidade, é ótimo, é maravilhoso Mas tem muitas outras coisas que tu pode descobrir Com o skate, com a música, com a arte É isso que a gente tenta passar, assim, pro pessoal, sabe? É uma coisa bem social Caralho, esporte e música tinha que estar desde cedo Na vida de todo mundo, né? Salva a vida de todo mundo, inspira, né? Pode ter certeza Vamos dar o serviço aqui Bom, o pessoal pode acessar o facebook.com Barra, use esteio pra receber informação, né? Entra na página lá e curte lá Dá cinco estrelinhas pra nós Lá ajuda mais Isso, curte, compartilha A gente sempre brinca, né? Faz de tudo, comenta Faz tudo que tem que fazer lá Então, vamos falar aqui que use Skate Contest 2020 De 29 de fevereiro A 1º de março Então, é sexta, sábado Sábado e domingo E domingo, tá Ah, claro, né? Sábado e domingo Isso, fim de semana Sim, fevereiro Não tô querendo aumentar fevereiro, não Das nove às vinte e duas Então, é o fim de semana Começa cedo e vai longe, né? Lá na Praça Coração de Maria Que fica na Rua Padre Filipe E no Centro de Esteio É isso aí? É isso aí É isso aí Então, eu convido a todos, né? Pra estarem lá Agora, dia 29 de fevereiro Dia 1º de março Pra curtir um baita Num Camerata de Skate Levem seus filhos Vai ter brinquedos infláveis Vai ter chimarrão Vai ter praça de alimentação Vai ter Royal Music Business, né? Vai ter o pessoal lá Pra gente pegar e divulgar Uma música Assim como o pessoal Que tá entrando no skate, né? Entrar na música também, entendeu? Sem ter medo de pegar e divulgar O seu trabalho De fazer a sua arte, entendeu? Pras crianças Pras meninas Pro pessoal que tá começando Tanto pro skate Quanto pra música, entendeu? É uma ferramenta É uma forma de vida Assim que o pessoal tá levando Claro É evento pra toda a família aí Pra toda a família Então tá Obrigada e sucesso no evento, gurias Posso mandar um abraço E mandar um abraço Pra todas as marcas Que tão incentivando A Dai, o Apim A todo mundo que apoia o skate De qualquer forma O skate, a música Porque é disso que a gente precisa De apoiadores Ninguém consegue nada sozinho Um abraço pra Ellen Pra todo mundo que acredita em nós Pra todo mundo Juntos nós A gente, todo mundo é mais forte Tá bem Muito obrigada então, gurias O Radar agora Faz um breve intervalo E já volta com música E já volta com música Libero Todo mal que existe em mim Libero Hoje todo medo foi embora Eu sou o amor Libero Toda angústia que meu peito afaga Hoje a tristeza não é nada Eu sou o amor Libero Libero O sonho que eu escondi de mim Libero Hoje a liberdade ganhou asas Eu sou o amor 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 Agora sim eu converso com o músico Edgar Paromet Tudo bem? Bem-vindo ao radar, Edgar E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, pessoal de casa? Valeu, valeu o espaço Bom, tu tá lançando um EP daqui a uns tempos Já tá divulgando Música em Música É o teu terceiro, né? Então conta assim como é que foi o processo de produção O que é que ele tem? Então, na verdade, esse disco foi lançado agora esse mês E ele é o meu terceiro EP Ele vem sendo produzido desde 2018 Eu já lancei algumas músicas Tinha lançado duas músicas soltas Uma final de 2018, outra início de 2019 E agora eu cumprirei essas duas Mas com duas músicas inéditas O disco foi produzido por mim No FS Records, que é um selo que eu tô montando E é isso Convidei alguns músicos pra participar Uma gurizada super gente fina Uma gurizada super competente Que fez o trabalho assim, de uma forma exímia E eles são muito bons do que fazem Eu gostei muito de ter trabalhado com eles E é isso A música é sempre um trabalho em equipe, né? Exatamente, exatamente Se não fosse por eles, o trabalho não teria ficado pronto Tá bem E, bom, como é que a gente pode entender Assim, o teu amadurecimento nesse trabalho Como é que ele se relaciona com os teus trabalhos anteriores O que é que vem de novo O que é que tu tá repetindo De fórmula que deu certo Bom, na verdade Esse trabalho se caracteriza um pouco Porque eu me afastei um pouco do reggae, né? Porque eu vinha fazendo muito reggae Durante os últimos tempos E esse trabalho se caracteriza mais Pela minha vertente do rock'n'roll Pelo meu retorno, né? À minhas raízes Que eu comecei fazendo rock'n'roll lá em Rio Grande Tem um abraço pro pessoal de Rio Grande Pra gurizada que edificou minha carreira Que foi muito importante pra mim Então, lá eu tocava muito rock'n'roll Tinha banda cover de Pantera Banda cover de rock'n'roll Gaúcho De rock autoral também Então, esse trabalho número 13 Ele representa pra mim uma mudança desse paradigma Eu tô saindo um pouco do reggae Tô voltando um pouco pro rock E eu acho que o amadurecimento nas letras também É visível, assim Eu acho que o artista Quando a gente vai procurando Aperfeiçoar a obra, né? A tendência é que cada vez fique melhor Eu acho que tá melhor, né, gente? Não sei Pode ser que não ache E o formato também, né? Porque agora é tu, violão É bem diferente de ter um palco cheio, né? E um monte de fios e cabos Na verdade, eu tô projetando já um próximo trabalho Que vai ser só voz e violão Ele é um disco só em voz e violão Então, já tô começando a divulgar ele assim Inclusive, essas duas canções que eu toquei Não tão no disco que eu lancei São músicas inéditas E vão vir agora nos próximos meses Muito bem E também tem um clipe que vem aí O clipe do Além do Infinito, né? Ele já tá pronto? Como é que é? Então, esse clipe ficou pronto agora na semana E semana que vem ele tá indo ao ar Ainda não vou divulgar o dia Porque ainda não sei o dia que vai sair Mas eu acredito que lá pro final da semana que vem Deve estar saindo o clipe de Além do Infinito Que foi a segunda música que eu lancei Lancei ali no início do ano passado E aí tu conseguiu tirar uma febre ali com o público Porque isso é bom hoje em dia, né? Que os artistas, eles vão Lançam uma música aqui Vão testando o público Vão ver o que tá dando mais certo O que não tá dando Aliás, outras coisas vão sendo testadas também Como é que é pra ti? Além do Infinito, foi muito Que tem um retorno bom O pessoal gostou O pessoal não comentou Eu recebo muito a mensagem em boxe O pessoal dizendo que tá ouvindo Dizendo que gosta da música Isso, daquilo Então, pra mim é muito gratificante Assim, só eu tá fazendo a música A pessoa escutar e dizer pra mim Que se sente bem Que se sente curado Que se sente... Pra mim já tá valendo Delícia, então Bom, tu tem uma agenda Na sexta-feira, dia 13 de março No Signos Pub Como é que vai ser esse show? Sexta-feira 13, underground No Signos Pub Eu troco junto com a Eletro Acordes E com mais dois artistas Que, perdoem-me Eu não me lembro agora pra te dizer E é no Signos Pub No Signos Pub Na Cidade Baixa Perto da Opinião O Signos Pub Você vê a noite forte lá, né? A festa vai longe Sexta-feira E o pessoal pode te encontrar Nas redes sociais, né? O Face é Edgar Parobé Oficial O Instagram é Edgar Parobé E o e-mail, né? E-mail para contatos, né? Edgarparobé.contato Arroba de e-mail.com É isso, né? Dá pra te ouvir em streaming também? A música tá em todas as plataformas digitais Tá no YouTube Tá em qualquer lugar É só procurar Edgar Parobé Que o pessoal encontra Tá bem, então Sucesso, Edgar Que o radar dessa quinta tá acabando Pra quem perdeu o programa ao vivo de hoje Ou quando sintonizou Já tinha começado Logo, logo Às 9 horas da noite E rola a nossa reprise Na sequência Tu fica com o Consumidor em Pauta Outro programa local da TVA Então continua assistindo a gente Tchau, beijo Até amanhã E vamos de mais som, Edgar Vamos nessa Eu faço nessa vida o que tiver Pra nos fazer feliz Eu faço nessa vida o que tiver Pra nos fazer feliz Te amo sem fronteiras no Brasil Ou em qualquer país Eu faço nessa vida o que tiver É pra nos fazer feliz Oh, felicidade Oh, felicidade 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 é ver você sorrindo sob a luz do sol Felicidade é poder de abraçar embaixo do lençol Felicidade é ver você chegar sem hora pra partir Felicidade é ter você perto de mim Oh, felicidade Oh, felicidade Oh, felicidade Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz feliz Oh, Deus Você me faz tão bem Você me faz tão bem Volta pra mim Volta, eu te quero de novo Volta, eu te quero tão bem Volta, eu te amo tanto Volta pra mim Volta, eu te quero de novo Volta, eu te quero tão bem Volta, eu te amo tanto Volta pra mim Volta, eu te quero de novo Volta, eu te quero tão bem Volta, eu te amo tanto Volta pra mim E há tempo pra nós dois Não deixe pra depois Jamais vai me esquecer E há tempo pra nós dois Não deixe pra depois Jamais vai me esquecer Volta, eu te quero de novo Volta, eu te quero tão bem Volta, eu te amo tanto Volta pra mim Volta, eu te quero de novo Volta, eu te quero tão bem